Major Palumbo, que é bombeiro e vereador aqui em São Paulo e que trouxe pra gente muito, não só conhecimento, mas também informações importantíssimas. Major Palumbo, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, uma honra te receber, viu? Que prazer o meu estar aqui, Claudinha, porque a gente sabe que nessa época do ano nós temos muitos problemas que são relativos à segurança e principalmente aos aquecimentos dentro de casa e às vezes até fora de casa. Mesmo aquecedores externos podem representar perigo pra nossa vida? Olha, nós temos muitos problemas, por exemplo, existem aquecedores iguais aqueles quando a gente vai pra aquelas cidades de inverno, Campos de Jordão, Serra Negra, não tem aqueles aquecedores que ficam na parte de fora? Ah, aqueles que estão cumpridos assim? Ah, tem restaurante nas cidades, né? E aí às vezes as pessoas acabam colocando esses aquecedores dentro de casa. E o grande problema é que eu trouxe até uma casinha aqui pra que a gente pudesse fazer uma demonstração. Você imagine que se você tiver dentro de uma casa, você tiver um aquecimento por fogo, eu vou colocar uma fumacinha só pra demonstrar, pra gente perceber aqui, pra você visualizar. Quando você tem por fogo um aquecimento, aquele aquecedor que a gente tem às vezes até no banheiro, que fica na parte da própria cozinha, da lavanderia, esse fogo, ele aquece dentro da sua casa e ele produz um gás, que é o monóxido de carbono. E o grande problema é que as pessoas às vezes não prestam atenção que aquele aquecedor que você tem na sua lavanderia, ele precisa de manutenção. O que não pode acontecer é que a fumaça da queima fique dentro de casa igual a essa fumaça. Ela tem que ser expelida pela chaminé. Imagine também dentro de um quarto, que você tem uma lareira. Imagine que se você feche a boca da lareira, aquele resultado da queima fica junto com você naquele ambiente. E você precisa do oxigênio pra respirar. Só que se tiver um fogo e você, o fogo vai consumir o oxigênio que você precisa. E as pessoas acabam muitas vezes colocando uma churrasqueira dentro de casa. O que acontece? O monóxido de carbono fica todo preso lá dentro. E se você estiver lá, você vai se intoxicar e perder a vida. Impressionante, porque a gente fica sempre achando, desculpa te cortar, que o perigo é o incêndio. Mas não, mesmo que não provoque chamas que não tenha incêndio, o perigo é o ar. É o ar. Porque o resultado de toda a queima precisa ser jogado pra fora, como numa lareira. Quando ela queima, a chaminé espelha aquela fumaça pelo telhado, vai embora. Agora, se aquela fumaça permanecesse dentro de casa, você também vai ter a chance de ter um monóxido de carbono. Igual se você ficasse numa garagem da sua casa e ligasse o carro. Tem a combustão, o escapamento manda o monóxido de carbono. E se você permanecer lá dentro, primeiro sinal, você fica confuso. Você começa a passar mal, ficar mole, ficar com dor no peito. São sinais que você tem ali da intoxicação. Imediatamente você precisa liberar esse local, colocar, abrir portas e janelas, sair do ambiente. Porque nós tivemos, o Serginho que está aqui no nosso estúdio, teve um amigo que ele acabou de comentar comigo que morreu em Campos do Jordão por pegar um aquecedor externo e colocar dentro do quarto no momento que ele foi dormir. Fala, conta pra gente essa história. Você vira a câmera, por favor, Carlinhos. Então, repercutiu bastante esse assunto porque eles foram fazer um evento em Campos do Jordão e inclusive foi três que morreram, faleceram à noite porque colocaram o aquecedor pra dentro do quarto e dormiram lá. Aí acabou o raiz e faleceram três técnicos de iluminação e de sonorização. Entendeu? Repercutiu bastante. Então, a gente precisa fazer esse alerta, Claudinha, porque as pessoas precisam, nesse momento, que você olha o seu aquecedor na lavanderia, se ele tiver uma chaminé, bem na parte da chaminé do aquecedor, chamuscada, se ela tiver preta, se ela tiver com furos, você precisa trocar essa chaminé. Uma manutenção que, às vezes, R$ 150, R$ 100, você faz essa manutenção e fica em segurança. Porque o grande problema é que a gente tenha um ambiente onde, por exemplo, eu vou até colocar aqui, acender com o isqueirinho. Presta pra mim. Imagine que você tem... Eu coloquei essa vela pra que a gente possa demonstrar pras pessoas, olha, é um aquecedor igual a gente tem dentro da lavanderia da nossa casa. Se eu tiver uma supressão de oxigênio, aquela experiência que a gente faz, ela funciona por determinado período. Até que o fogo se apague lá dentro porque ele consumiu o oxigênio que está dentro da sua casa. E, às vezes, as pessoas não se atentam a isso. Como que você pode se aquecer com segurança? Existem alguns aquecedores que são aqueles aquecedores elétricos. Eles não são a base de combustão. Eles aquecem pela energia elétrica, uma energia joule, o ambiente fica aquecido. Lógico, toma cuidado pra que você não fique perto, por exemplo, de o aquecedor, perto da cama, perto do edredom, perto de um sofá, porque ele pode pegar fogo. Agora, se você... Olha, esse equipamento. Se você permanecer no ambiente com ele ligado, não há esse problema da intoxicação. Quando tem intoxicação é quando nós temos a queima. Queimou, por exemplo, com gás de rua ou aqueles de botijão. Se tem a queima, a produção do monóxido de carbono precisa ser mandada pra fora do ambiente. Então, essa fumaça... É que não roube o oxigênio que a gente precisa pra sobreviver. Tá, agora, esse outro aquecedor elétrico, eu tinha medo dele, até agora você falar dele, porque ele também pode causar um tipo de acidente, né? Ele pode causar um incêndio por causa da sua instalação elétrica. Mas se você colocá-lo numa tomada exclusiva, longe de materiais combustíveis, por exemplo, não posso deixar aqui um cobertor muito próximo dele. Ele pode se aquecer e pode entrar numa combustão espontânea. Mas, se você deixá-lo longe, você vai ter um ambiente seguro. Tá, então também eu acho que é um ponto de alerta, né, Major Palumbo? Porque quando a gente está dormindo, a gente pode estar lá, bonitinho, imaginando um quarto pequeno, né? O aquecedor está ali, do lado da cama, a gente está aqui, o cobertor está aqui. Mas aí, de repente, no meio da noite, você sente o calor, joga o cobertor e nem percebe. Não percebe. Aí você pode ter o risco. Mas, quando a gente fala de aquecimento, nós precisamos ter a atenção para que você... Olha, essa foto, por exemplo, foi de um casal que acabou perdendo a vida, infelizmente, porque ele colocou a churrasqueira dentro do quarto. Olha que... Olha lá, dá uma olhadinha. Gente, é um improviso absurdo, né? A pessoa fez, claro, com a intenção melhor possível. Falou, vou deixar a churrasqueira, vamos ficar quentinho. Mas é até a falta de informação. Eu acho, Cláudia, eu acho. Porque, no final das contas, o que aconteceu? É a mesma situação que a gente tem aqui na casinha. Quando eu aqueço com o combustível do próprio carvão ou do combustível do gás, que é o aquecedor que a gente tem dentro de casa, nós temos a possibilidade de produzir a queima. E a queima, ela vai ser sempre como resultado ter ali a produção do monóxido de carbono, que é um gás extremamente letal, que a gente não percebe que nós estamos se intoxicando. Nós ficamos nesse ambiente brigando com o mesmo oxigênio que aquela chama ali precisa para ficar acesa. E a partir do momento que você coloca uma churrasqueira dentro do quarto, essa churrasqueira vai consumir o oxigênio que você está usando mesmo dormindo. Ou seja, nunca faça isso. A gente tem que tomar muito cuidado. E é muito importante que a gente esteja falando isso agora, porque em tempos de rede social, onde eu me lembro que viralizou a história do ar-condicionado improvisado que uma pessoa fez com gelo no ventilador, talvez você tenha a ideia de, ah, vou fazer e vou mostrar que eu me aqueço com churrasqueira. Pelo amor de Deus, não. Porque isso pode tirar a sua vida. Você lembra daquele caso dos brasileiros no Chile, que acabaram também, depois de alguns dias, foram achados dentro de um apartamento. O que pode ter acontecido? Exatamente a fuga do aquecimento da casa em países frios, que você tem às vezes no chão. Só que a produção do monóxido de carbono permaneceu dentro do ambiente e a pessoa não percebe. Só percebe que ela fica confusa, fica com os olhos ali que não consegue enxergar direito. Começa a ter dor no peito. O que você faz? Sai dali, abre as janelas, abre portas para que você não fique naquele ambiente e não tenha a chance de se intoxicar. É aquela coisa antiga, né? Vou tomar um ar. É necessário tomar um ar. Sabe algumas pessoas também colocam uma latinha de álcool dentro do banheiro? Essa eu não conhecia, mas com que intenção? Com intenção que já fica muito fria. Eu, no Corpo de Bombeiros, atendi alguns incêndios. Porque às vezes pega na toalha, passa para o outro cômodo, enfim. Mas se você pega uma latinha com álcool e coloca dentro do ambiente fechado, você está queimando o álcool. Produz o monóxido de carbono e o monóxido de carbono vai ser lançado e você vai respirar. E a hemoglobina, ela se liga mais rápido ao monóxido de carbono do que ao oxigênio. Então é um risco muito grande de você se intoxicar. Presta atenção. Eu agradeço demais a você por me dar essa oportunidade de explicar esses problemas, dar essas dicas para as pessoas para que elas se aqueçam no inverno com segurança. Então você já falou que uma das formas seguras para a gente se aquecer é o aquecedor elétrico. A lareira, ela é perigosa ou se tiver tudo em ordem não é, mas como saber se está tudo em ordem com a chaminé? Bom, primeira coisa, quando você liga a lareira e vai a algum local, vou lá por exemplo, eu vou levar minhas filhas lá para Campos do Jordão. Quando eu chegar no local, normalmente as lareiras, elas têm um dispositivo que abre e fecha o duto. Se esse duto permanecer fechado, você vai perceber que a fumaça volta da lareira para dentro do ambiente. E isso é perigosíssimo. Você deve sempre olhar para que não tenha nenhuma obstrução da lareira com o objetivo dessa fumaça toda sair do ambiente. Para que você possa dormir em segurança, tranquilo, sempre deixando locais com ventilações para ar entrar, para que você não tenha o risco de que alguma coisa possa acontecer naquele momento. Existem lareiras que são elétricas. Essa não tem problema. Essa lareira elétrica só tem o problema de você, por exemplo, encostar algum material combustível e produzir o fogo. Agora, o que a gente não pode fazer é ter a restrição do local. Então, vou fazer de novo. Ainda fica uma pequena queima, porque ele está consumindo oxigênio, que às vezes você está naquele mesmo ponto. Agora, se você estiver lá dentro, a partir do momento que essa chama se apaga, você também perde a vida. Olha que coisa séria e rápida, mais rápida do que a gente imagina. Quando eu fui a última vez para a Serra da Cantareira, da Montiqueira, eu me lembro que eu vi muitas lareiras tidas como ecológicas, inclusive eu vi umas peças bonitas e o apelo era para colocar como peça decorativa, até como uma mesa de centro que acende. Eu estou pensando, isso deve ser um perigo muito grande, né? Se você tiver uma lareira que ela tenha um consumo de gás, normalmente elas são ligadas por gás. Então, ela não vai queimar o carvão, a madeira, mas ela queima o gás. E é o mesmo problema. Quando você tem a combustão, a combustão significa que o ambiente vai estar saturado de monóxido de carbono e você não pode ficar naquele ambiente. A gente tem foto desse tipo de produto porque é bonito, é convidativo, a gente olha e fala, nossa, que lindo, já imaginou eu colocar uma mesa dessa na minha sala e acender ali e ficar aquele fogo? Fica aquele fogo, mas se tiver a chama, sim. Agora, existem alguns dispositivos que eles têm, às vezes, só um vidrinho, que você acha que é chama, mas ele não é. Ele é somente as luzes lá dentro, mandando o calor através de equipamentos elétricos. Ah, os que eu vi eram chama. Se chama, você não pode deixar o ambiente fechado, porque senão vai acontecer o que a gente explicou aqui. Todo o risco que você tem da fumaça sendo projetada para dentro de casa e ela não sai. Ah, e eu trouxe exatamente essas traquinagens aqui para demonstrar para todos aqui da Rede Vida. Nossa, e a gente agradece muito porque a gente precisa olhar para entender e para crer tantas vezes, porque de repente a gente, ah, tá, mas não vai ter problema. Não vai ter problema, olha lá. Aqui, ó, o que eu falei. Está vendo? Isso, ó, se ela tem a chama, Claudinha, o que acontece é que essa chama produz... E provavelmente isso está no ambiente, não sei, mas parece interno, porque essa mesinha não é mesinha de lugar externo, nem essa poltrona de tecido. Isso é perigoso. Muito perigoso, não só pelos incêndios, mas também pela chance de você se intoxicar. A Nicole tem uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta da Nicole e a gente está aqui fazendo esse alerta importante para você. Fala, Nicole. Boa tarde. Boa tarde. Eu moro em apartamento e eu moro no sexto andar, então a minha casa é muito gelada. Quando está muito frio, geralmente eu deixo o aquecedor ligado e eu deixo a janela fechada, só que a janela que tem aquelas frestas. Frestas. Desculpa. Porque os apartamentos geralmente têm a parte de vidro, a parte que é fechada e a parte que é, digamos, um pouco fechada, só que ela tem uma fresta. Isso também gera algum... Um risco? Um risco. Qual é o aquecedor? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Ele tem o consumo, ele queima o gás ou o carvão? Tem um risco. Se ele for elétrico, não tem um risco. Só tem o risco de eles encostarem algum material combustível e iniciar um incêndio. Então tem que deixar ele numa tomada exclusiva, longe pelo menos um metro e meio de algum cobertor, edredom, para que você deixe o local aquecido e não coloque em risco o seu sono e principalmente sua vida. É elétrica, seu aquecedor? Ele é elétrico. Elétrico. Pode ser. Uma pergunta. Tem a óleo também, tem a óleo elétrico. Esses não consomem o oxigênio do local. Tá. A óleo não consome. Então não consome, porque ele é fechado, ele não consome. Tem gente que tem o hábito de chegar, às vezes até em um hotel, que tem um aquecedor, um aquecedor elétrico e colocar roupa ali para secar mais rápido. Isso é perigoso? Isso é perigoso. É perigoso. O que pode acontecer. O que pode acontecer quando você tem aquelas abas dos aquecedores, você tem ali passagem normalmente ou de água, de óleo ou alguma calafetação que você tem ali que possa aumentar a temperatura. E se você colocar qualquer roupa em cima de um local quente, há chance sim de incêndio. Não faça isso. Olha, eu me lembro que quando eu era criança, a gente não tinha a máquina de secar. Secar a geladeira. Colocava a roupa úmida atrás da geladeira. Mas eles não têm. Isso é perigoso também? Isso é perigoso. Lógico que é perigoso. Agora, se você puder pegar uma cadeira e colocar próximo, ok, tá resolvido também. Vai funcionar. Talvez não na rapidez que você queira, mas vai funcionar e você tem a segurança de estar num local ali sem que você corra risco de vida. Perfeito. Alguém mais tem perguntas? O padre. Vamos passar o microfone para o padre DJ Zetton. O padre Zetton, eu estava conversando com ele. Que pessoa fantástica. Ele é maravilhoso. Olha, eu fiquei seu fã, viu? Maravilhoso. Obrigado. A minha pergunta, porque acho que você deve ter falado, mas eu não reparei muito. Eu durmo com aquecedor ligado do ar-condicionado, não tem problema? Não tem problema. Do ar-condicionado também não tem problema. E eu já tive o do óleo e já coloquei roupa para secar em cima. Acordei com o nariz acabado, então nunca mais fiz. Não, o grande problema de alguns aquecedores é que ele vai ali deixar o ambiente um pouco mais seco. Então, se você tiver ali a possibilidade de colocar nesses dias que já são secos por causa do inverno, a baixa umidade relativa do ar, ela já fica muito iminente agora, é muito forte nessa época. Deixa lá uma baciazinha, de repente a toalha, né? Sempre a minha esposa fala, pô, você deixou a toalha em cima da cama molhada, né? Você também pode... Aí você tem a sua desculpa, né? Aí você fala, é por conta da umidade relativa do ar. Não, eu tô brincando. Tá certo. Eu vou pedir para o padre passar, então. Já foi respondido, padre. Tem mais alguma dúvida? Passar o microfone para o doutor Aldo. Daqui a pouco eu vou conversar sobre psoríase, mas eu queria perguntar, já que estamos falando de aquecedor, né? De temperaturas baixas, de clima mais seco. Doutor, nessa época do ano, o uso do aquecedor e do ar-condicionado prejudica a nossa pele? Oi, Cláudia. Tudo bem? Olha, sem dúvida, né? O ar seco é um dos fatores de agravo da sequidão da pele, das mucosas, né? Óleos, nariz, boca. O que a gente recomenda muito, inclusive, até bom você fazer essa colocação, eu recomendo muito que as pessoas no inverno usem um aquecedor elétrico ou óleo no banheiro, para aquecer o banheiro, porque assim elas vão tomar um banho mais frio. Porque o grande problema, o que mais mata, o que mais acaba com a pele no inverno é o banho quente. Então, uma dica boa, e até bom o Major Palumbo ter falado sobre isso, colocar um aquecedor adequado no banheiro, aquecer bem a temperatura do ar do banheiro, para não abusar da água quente. Isso sim faz muito mal para a pele. Muito obrigada. Ah, eu que adoro um banho fervendo. Já vi que tem puxão de orelha, não posso, não posso banho tão quente assim. Existem alguns banheiros que eles são de forma construção mais antiga, que os aquecedores são dentro do banheiro. Eles são mais perigosos, por quê? Eles têm uma grelha de entrada de ar, a captação e o resultado da queima não pode ter nenhuma falha, porque ali se tiver alguma falha, o monóxido de carbono já entra direto na corrente sanguínea, num local muito pequeno. Então, tem que ter atenção, Cláudia. Se você tiver qualquer problema no seu aquecedor, já chama alguém para dar uma olhadinha, faça a manutenção, é barata, vale a pena. E aí você vai ter um inverno ali, tomando um banho quentinho, estando em um ambiente quentinho, mas em segurança, que esse é o meu recado. Maravilha. Olha lá, vamos cuidar da nossa vida, que a gente não está nem falando só de saúde. Vida. A gente encontra no Instagram... Do Major Palumbo, é isso. Só colocar Major Palumbo e a gente já encontra. Eu vejo lá, sempre seguindo a Claudinha. E a gente coloca essas dicas de disseminação ali, de informações corretas, para as pessoas saberem. Porque é importante se proteger e ali ter ali todo o cuidado para não acontecer nenhuma tragédia. Alguma dúvida a mais, minha gente? Hoje o nosso estúdio está uma festa, está bonito. Tem dúvida, Eferaldo? Não. Então, está joia. Major, muito obrigada. Obrigado, minha querida. Foi uma honra estar aqui com você. Eu te acompanho no Instagram e fico muito feliz porque você está sempre alimentando a gente de boas informações. É isso que a gente precisa. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Vem cá, você comigo. Agora que a gente já aprendeu um monte de...